Música Esteja preparado, você nunca sabe o dia de amanhã Música Na primeira situação, ele vai em direção da vítima A segura, prensando ela contra a parede Ela bate na mão do agressor, soltando a pressão do seu pescoço E logo na sequência, o acerta com o cotovelado que pega encheve seu rosto O deixando desnorteado Logo na sequência, ela bota a mão no rosto do agressor e trava seu braço E logo na sequência, ela aplica um osso togare, uma queda Que faz o bandido cair de costas no chão Logo depois, ela o controla, pegando seu pescoço e botando os ganchos Na virilha do agressor, ele já encaixa um mataleão estrangulando Com esse estrangulamento encaixado, o bandido vai apagar E perder os sentidos em menos dos 10 segundos E você vai neutralizá-lo Nessa situação, a vítima está distraída Mexendo no seu celular Quando o agressor aparece de repente e começa a sufocá-la Ela imediatamente trava a mão do agressor Tirando a pressão do seu pescoço Logo em seguida, ela faz uma reposição de guarda Botando o agressor entre suas pernas E mantendo o domínio sobre ele Logo em seguida, ela joga o braço dele por dentro das suas pernas E logo na sequência, fecha um triângulo O agressor, sufocando com uma pressão com as suas duas pernas Logo na sequência, ela mantém o golpe encaixado Até que ele apaga e ela o larga desapagado E consegue se safar da agressão Deixando o agressor desacordado